Obrigado, senhor presidente. Essa casa hoje é um dia especial. Votamos um projeto. O deputado Carlos Mink, na verdade, como substitutivo, queira aqui registrar e parabenizar o deputado Carlos Mink, parabenizar os deputados da Comissão de Educação, ou melhor dizendo, a todos os deputados desta casa, que dá uma contribuição muito especial para a melhoria da educação do nosso Estado. A gestão democrática, isso quer dizer a eleição para diretores de forma direta, preenche, com certeza, uma lacuna, porque já que estamos falando de democracia, eu tenho certeza que esse projeto de hoje vai de acordo com tudo que os alunos que estão no movimento Ocupa as Escolas, mas também todos os profissionais da educação. E aqui quero registrar que vários atores foram importantes, mas os protagonistas, com certeza, foram os profissionais da educação e os alunos. Então, eu quero aqui registrar que é muito importante que, a partir desse momento, todas as escolas do nosso Estado tenham uma eleição democrática, claro, de forma muito especial, passando pelo CRIVO também, porque nem todo professor, ou nem todo servidor, pode ser um bom gestor. Então, vai passar pelo CRIVO também, da sua excelência, da preparação, aonde a secretaria, não de forma excludente, vai pedir que esse profissional apresente, um professor que apresente um plano de educação, um plano de ação, para que seja avaliado, mas não de forma exclusiva, que possa ser avaliado pelos eleitores, mas também após a eleição, que aí sim a Secretaria de Educação do Estado fará um curso para capacitar esse escolhido de forma democrática. Então, deputado Juliana Nelly, membro da Comissão de Educação, parabéns à vossa excelência, parabéns ao deputado Conte Bittencourt, quer dizer, a todos que compõem uma comissão muito importante desta casa, que é a Comissão de Educação, mas essa vitória é uma vitória de todos, principalmente da educação do nosso Estado. Espero imensamente que a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, possa entender. Já foi um momento aonde ela era reticente, o deputado autor do projeto original, o deputado Carlos Mink, fala que é uma luta de mais de uma década. Então, é importante registrar essa vitória, esta casa cumpre o seu papel e nós aqui vamos agora fiscalizar todas essas ações, porque, conforme dito também, leis maravilhosas nós temos, precisamos que elas realmente possam valer e aí a nossa intenção que a Comissão do Cumpra-se possa estar permanentemente atuando nessa questão, porque assim poderemos colher o mais rápido possível bons resultados. Queria agora, senhor presidente, nesse dia histórico, e aqui já vi depoimento de deputados que respeitam muito, inclusive deputada Zaidan, líder do PT, aqui desta casa, mas eu gostaria de chamar a todos para uma reflexão. Ontem, não consegui ver todas as falas dos senadores, todos sabem que o Congresso Nacional é uma casa bicameral, nós temos lá a Assembleia, quer dizer, a Câmara de Deputados, que já havia se manifestado, e ontem, ansiosamente, aguardava o pronunciamento dos senadores, que representam os estados, todos de forma igualitária, são três por estados, e são quadros ali, o nome já diz Senado, são sênios, nosso brilhante deputado Eleomar Coelho, seria um grande senador, se quisesse, tem competência para isso, tem vivência política, tem história política, tem capacidade para representar o nosso Estado. Mas, então, eu tive a oportunidade de ver algumas falas, e quero dizer que a que mais entendi, que foi de muita lucidez, foi um deputado, um senador, jovem senador do Partido Rede, o senador Randolph, que foi preciso, na verdade, essa questão do golpe é meio contraditória, a gente entende isso, por exemplo, foi constrangedor ver o senador Fernando Collor de Melo saindo da tribuna, sendo aplaudido, sendo cumprimentado, porque o senador, exatamente, a política é muito cíclica, não é possível, porque um homem que foi afastado, aliás, ele não foi afastado, ele renunciou antes da situação do impeachment, mas ele se disse inocente, e foi, sim, pela justiça, inocentado, como também aqui, hoje, já foi dito, a deputada, a presidente da República, senhora Dilma Rousseff, que ela é honesta, eu até creio nisso, creio na honestidade dela, mas passa até pela, não digo imaturidade, dizer que os erros cometidos pela ex-presidente, ou atual, não mais presidente, esperando aí do julgamento, mas que ela realmente errou, errou muito, ah, ela não roubou, então por isso ele é honesto, eu não sei, então quando aqui a gente diz que a chapa tem que ser, e aí a responsabilidade do TSE é exatamente isso, nós não podemos falar de Dilma e esquecer do atual presidente Michel Temer, e o TSE tem que fazer a sua parte, e para já, porque o que nós temos que ter é já ainda esse ano uma nova eleição, porque é muito claro usar, como é absurdo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, sendo todas as vezes citados aí em crimes de, enfim, precisa ser provado, mas nós temos claramente o seu indiciamento, ou pelo menos pelas delações, que ele está envolvido, e ele está lá, naquela pompa, comandando o Senado Federal, então isso é preocupante, se hoje, por exemplo, nós entendermos que o Michel Temer não teve nenhum voto, e é presidente da República, que chapa que a pessoa votava? Dilma e Michel, se houve ilícitos, se houve, por exemplo, crimes eleitorais, essa chapa tem que responder solidariamente, então, nós precisamos que o TSE se pronuncie, e o Senador Randolph foi muito claro, essa situação do golpe é levantada, e a gente tem que estudar, primeiro que teremos aí 180 dias, porque, de novo, esse julgamento não pode ser só político, porque, segundo o Collor, o julgamento dele foi só político, ele foi inocentado, ele foi injustiçado, e a gente sabe claramente que o Collor de Mello, o Senador Collor de Mello, não é nenhum santo, assim como, nós encontramos em alguns que ocupam, e até, tanto no Congresso Nacional de uma maneira geral, pessoas como o senhor Eduardo Cunha, que o que que precisa? Ele ser ré, eu confesso, tantos, tantos processos, e nós aqui, temos que ter mais responsabilidade também, por exemplo, o PT, e aqui a gente pode falar de forma muito clara, eu não era ainda político, fazia política, mas não tinha ainda mandato, o PT, quando ocupava as portas das fábricas, tinha um discurso maravilhoso, o PT propôs, não sei quantos impeachment, ao governo do Fernando, desculpa, ao do Fernando Henrique Cardoso, então o PT, também tem que parar com esse discurso apenas do golpe, do golpe, do golpe, ele tem que fazer a sua autocrítica, errou, erraram muito, claro, não é motivo para afastar uma candidata a presidente como foi a senhora Dilma Rousseff, que mentiu muito, ela já estava lançando o PAC 3, quando sequer o PAC 2 tinha sido concluído, ela sabia que não ia poder ter PAC 3, ela sabia dessa pátria educadora, cadê as creches prometidas, eram mentiras que não iam mexer nos direitos dos trabalhadores, claro que nós temos que reconhecer avanços também no governo do PT, mas nós não podemos aqui ficar dizendo que, olha, é um golpe, foi apenas um golpe, é só um julgamento político, aqueles quadros que lá estão, enfim, nós sabemos da relação da política nesse sentido, mas hoje o TSE, se fizer o seu papel, aí sim, o senhor Michel Temer, que hoje, presidente da República, sendo indiciado, sendo citado, indiciado não, sendo citado em escândalos, então, essas foram as minhas colocações, então vamos viver, já termino, senhor presidente, dias ainda de muita confusão, de gente do PT, por exemplo, jogando a população, isso quem perde é o nosso Estado, quem perde é o nosso país, quem perde é a política, é a credibilidade dos políticos, é difícil, deputados, a gente querer explicar os nossos filhos, pai, mas espera aí, como é que agora é o Michel Temer, presidente da República, Mas ele não era da chapa da Dilma? Não tem indícios de crimes eleitorais? Como é que a gente explica isso? Então, quero dizer que ainda não está resolvida a situação, nós temos problemas sérios, por exemplo, nesse ministério que aí está, tem um que foi governador desse Estado, senhor Moreira Franco, que é responsável pelo retrocesso da educação do nosso Estado, quando ele governador assumindo a pós-Brizola, acabou com o projeto de educação integral, hoje ele é ministro, Então, a política é cíclica, mas nós temos que ter mais do que isso, nós temos que ter responsabilidade, porque se não tivermos responsabilidade, vai ser difícil olhar o eleitor de frente e querer explicar. Eu desejo imensamente que o TSE se pronuncie, porque o que nós temos que defender é uma eleição agora sim, sem tantos escândalos e legítima, por isso que eu quero aqui aplaudir o senador Randolfo do Rede Sustentabilidade, que foi brilhante em suas colocações no dia de ontem. Obrigado.